A Larissa Arantes estava a postos lá para a chegada do presidente Jair Bolsonaro, que levaria a MP com os detalhes do auxílio emergencial, mas por causa da morte do senador Major Olímpio, a medida foi cancelada, né Larissa? Boa tarde para você. Isso mesmo, Cris. A gente aguardava uma solenidade aqui às 5 horas da tarde com a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também da Câmara, Arthur Lira, mas essa vinda do presidente Jair Bolsonaro acabou cancelada. O que a gente teve foi um material mais detalhado do governo federal a respeito da medida provisória, então, que regulamenta o benefício, né, o auxílio emergencial. O governo deixou bem claro que a MP seria, então, encaminhada pelas vias administrativas, ainda hoje, e não mais entregue pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente destaca, então, que o benefício terá um valor médio de R$ 250,00 e terá pago em quatro parcelas mensais a partir de abril. Mulheres que são chefes de famílias monoparentais poderão receber R$ 375,00 e indivíduos que vivem sozinhos receberão R$ 150,00. O auxílio, a gente lembra, será pago somente a famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e renda mensal total de até três salários mínimos. O esquema de pagamento será o mesmo adotado em 2020. Beneficiários do programa Bolsa Família receberão de acordo com o calendário do programa e os demais grupos terão esses valores disponibilizados nas contas digitais que foram criadas pela Caixa Econômica Federal. Importante um trecho também do material divulgado pelo governo, Cris. O governo destacando ali que com o trabalho de cadastramento realizado no ano passado foram identificados os trabalhadores informais que não constavam nos cadastros públicos e o cruzamento de dados e as ações de controle e fiscalização foram feitas para evitar recebimentos indevidos e por isso permitindo aí que o novo benefício agora deste ano seja direcionado realmente à parcela mais vulnerável da população. A gente segue, então, aguardando a publicação oficial dessa medida provisória, Cris, e também os desdobramentos da análise dela aqui no Congresso. Volto com você. Obrigado, Larissa Nantes. Ao Vivo de Brasília, como você questionou o senador Eduardo Gomes, né, Cláudio? Fica só a expectativa para o início do pagamento, então, né? Quando que vai começar essa distribuição? Pois é, está todo mundo muito ansioso por isso, né? Eu conversei mais cedo com o senador Fernando Bezerra Coelho. Ele disse que, acha que o, acha não, né, ele afirmou categoricamente que o governo está fazendo de tudo para viabilizar isso, o pagamento, o quanto antes. Mas se houver problemas, ele acha que o pagamento, ele disse que, em princípio, acha que o pagamento sai até o fim do mês, né? Ele será acreditado, o pagamento referente a março. Se não for até o dia 31 creditado, será acreditado nos primeiros dias de abril, mas o pagamento de março. Só um ponto importante sobre essa questão do auxílio emergencial. Eu recebi uma informação, tinha a expectativa que o presidente Jair Bolsonaro, mesmo assim, falasse mesmo que não tenha entrega, cerimônia, desse alguma declaração ainda hoje, também por conta da morte do senador Major Olímpio. Mas vamos ver os próximos passos. E aí, lembrando, a Larissa explicou para a gente como é que vai ser o pagamento. Depois que essas medidas provisórias chegarem ao Congresso Nacional, já dá para começar a pagar. E as pessoas estão precisando, estão passando fome. Ontem, a gente mostrou no jornal, e eu até falei aqui no Bastidores, o preço de uma cesta básica varia muito pelo país. Mas a mais cara, a R$ 639,00, gente. Está difícil. O preço dos alimentos acumulou, no último ano, uma alta muito expressiva, em vários kits, vários produtos da cesta básica. Então, está difícil. E esse auxílio emergencial tem que sair o quanto antes. Era só para lembrar o contexto de dificuldade que as pessoas estão enfrentando também nesse momento. E, voltando a falar sobre a questão da pandemia, Cris, eu queria só fazer um destaque. A gente vai mostrar no jornal também, uma operação bonita de ver, gratidão. O governo do Amazonas está reunindo cilindros de oxigênio para enviar para o Paraná. Eu queria só comentar, porque achei bonito, simbólico o gesto de mandar esses cilindros de oxigênio, porque a demanda é muito grande nesse momento. Além de fila de espera por leito de UTI, tem a previsão de falta de medicamento para entubar os pacientes em, no máximo, 20 dias para vários estados. É muito crítica a situação. Então, operação gratidão, 200 cilindros sendo doados do Amazonas para o Paraná, que foi um dos estados primeiros que receberam pacientes de Manaus, em janeiro, quando a crise estava mais aguda, mais grave, por lá.